Pensando em comprar sobremesa pra depois do seu almoço ou do seu jantar? Shop TV te anuncia Esquimó Sorvetes, o atacadão dos sorvetes. Agora quem disse que você não pode comprar no varejo? Pode! Olha só, o Shop TV te anuncia também, é verão o ano todo. Economize mais, diversos os sabores, a promoção do pote de 2 litros por apenas R$ 9,99. Isso mesmo, 2 litros aqui na Esquimó Sorvetes de sorvetes por apenas R$ 9,99. Agora sabe aquele sabor, você que já conhece a Esquimó Sorvetes, que não tá mais na seção de R$ 9,99? Ele tá aqui ó, na seção de mais de 20 sabores por apenas R$ 15,90. Isso mesmo, avelã, marta rocha, leitinho trufado que é recorde de vendas, cookies e também trufas. É o Shop TV anunciando pra vocês que a Esquimó Sorvetes, comprando acima de R$ 100 em picolé, você leva o carrinho pra festa. Tem paletas a partir de R$ 6,00 no atacado. Isso mesmo, trufada, recheada, cremosa, vale a pena. É aqui mesmo na Esquimó Sorvetes, Avenida Brasil, entre T15 e T16.